Agora, Pasqueta, vamos falar do Lucas Mugni, né? Porque o esporte acertou com o ex-Flamengo. O Lucas Mugni, então, vai reforçar o esporte que agora está de volta a Série A, né? Ele jogou no Flamengo há quatro anos, tem 27 anos, estava no Oriente Petroleiro da Bolívia. Lá foram dois anos bons. Lá ele fez uma boa campanha? Isso, foram dois anos bons, com bons números e vem agora para o esporte. Penso que é uma aposta, como toda contratação é uma aposta. Não tem jeito, né? E volta mais experiente. Vai jogar num futebol onde a exigência é maior, né? A gente tem que pagar para ver o que vai acontecer no caso do Lucas Mugni.